Angústia na Terra A natureza gêmea, mas o homem não entende estas revelações O tempo é chegado, os sinais já nos mostram total destruição Mas existe uma porta apertada e estreita que leva a salvação Esta porta foi aberta no comandado braço de uma cruz Sua entrada foi estupida com o sangue do Cordeiro Jesus O seu preço foi tormento e desprezo Foi a morte cruel Isto prova o amor com que Deus preparou Uma porta para o céu Neste mundo que encanta, já não há esperança Ele é pura ilusão É um conto ligeiro, é um réu passageiro Uma destruição Mas a porta é guarida, é refúgio, é vida Para quem quer escapar Ela muda a sorte, ela livra da morte Vem por ela entrar Vem por ela entrar Esta porta foi aberta no comandado braço de uma cruz Sua entrada foi esculpida com o sangue do Cordeiro Jesus O seu preço O seu preço foi tormento e desprezo Foi a morte cruel Isto prova o amor com que Deus preparou Uma porta para o céu O poder do nosso Deus está em ti Repreende o inimigo Todo mal tem que sair Todo mal tem que sair Tu não podes mais Deus pode Ele faz morado em ti Tu és vaso escolhido Tu és tempo do Deus vivo Atene o mal tem que sair Está conosco o grande e o forte O poderoso Jeová Nunca perdeu em batalha Ele vai te ajudar Tu és uma tocha acesa O fogo arque em teu altar És uma vareta Do Deus vivo O mal não pode suportar Quando o fogo está ardendo em teu altar Os demônios se perturbam Não podem te contemplar O céu se abre Os anjos descem Os roxos começam a andar Os que estão mortos Ressuscitam Os que estão vivos Glorificam É Deus em ti a operar Está conosco o grande e o forte O poderoso Jeová Nunca perdeu em batalha Ele vai te ajudar Tu és uma tocha acesa O fogo arque em teu altar És uma vareta Do Deus vivo O mal não pode suportar Ser fariseu É seguir tradição Inventar preceitos Sem nenhum valor Para encobrir o mal que há do homem E afastá-lo do seu Criador Ser fariseu É proferir mentiras E ensinamentos E o nome de Deus É o fermento Que levando a massa A sepulcro ganhado É ser fariseu Nosso Deus nos manda ler As escrituras Ter uma vida pura E andar na luz No céu não entram Os que são imundos Só entram os lavados Do sangue de Jesus Se aprendeste E adora ídolos A Bíblia Sagrada Não nos ensinou Se reconheces O homem infalível Nós só conhecemos Nosso Salvador Se vão esperas Que é o purgatório Você cura Todos os pecados teus A Bíblia ensina Que é quem purifica É o sangue precioso Do Filho de Deus Nosso Deus nos manda ler As escrituras Ter uma vida pura E andar na luz No céu não entram Os que são imundos Só entram os lavados Do sangue de Jesus A palavra ensina Que tem que ser santo Que morrer pra o mundo E nascer pra Deus Que não entram Os seus aparentes Bebados Adúlteros Nem os fariseus Se tu quiseres ser justificado Deixa o pecado E abraça a cruz Ler a palavra santa Deixa a mentira E aceita Jesus Nosso Deus nos manda Ler as escrituras Ter uma vida pura E andar na luz No céu não entram Os que são imundos Só entram os lavados No sangue de Jesus Sinto, irmão A tua dor é tão profunda Amargurado está o teu coração A tua alma está ferida E angustiada Mas nesta hora Deus te traz consolação Nosso Jesus Nosso Jesus está presente Aqui agora Dizendo escuto O teu pranto O teu clamor Ergue a cabeça Porque grande É a vitória Nesta batalha E ao teu lado Eu estou Eu escutei Quando me apresentaste A tua causa E pediste O meu favor Sou teu amigo Eu nunca Te desamparo Hoje a resposta E a vitória Eu te dou E o meu amor Nosso Jesus Nosso Jesus Está presente Aqui agora Orra, dizendo escuto o teu branco, o teu clamor. Ergue a cabeça porque grande é a vitória, nesta batalha ao teu lado eu estou. Ergue a cabeça porque grande é a vitória, nesta batalha ao teu lado eu estou. Não sabia que este povo pertencia a Jeová, Davi cheio do Espírito, desafio aceitou. Com a funda e cinco pedras, o gigante enfrentou. Glória espinha, escuto e uma lança pra matar, Davi tinha confiança no nosso teu Jeová. Davi acertou uma pedra, atestado filisteu, saiu dele a sua força. Perante o povo morreu, não mais gigante na terra. Poderoso é o nosso Deus, o menor abate, os grandes naves, luto e missão. Quem é de Deus tem coragem para a luta enfrentar. E se as guerras não vacilam, está sempre a pelejar. Não importa se o gigante é forte e amedrontador. Quem é de Deus tem vitória, nosso Deus é vencedor. Se o problema é doença, Jesus é o remédio pra tua chaga curar. Se é o pecado que aflige, o sangue do cordeiro vai te purificar. Se é falta de fé, como Pedro tu vais, sobre as ondas andar. Abre a mão que confessa, que Jesus te liberta e vitória te dá. Vai, 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 entregar pra Jesus teus problemas. Não te iludas com as coisas terrenas, é do céu que tua bênção virá. Ai, vai, 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 vai. Com Jesus a vitória é certa, vai no céu, a porta aberta, convidando você pra entrar. Se te falta coragem Os anjos do Senhor vão te auxiliar Se algo está te prendendo Jesus tem alicate Pra as algemas cortar Se é inibição Ou é a multidão Que te impede chegar Faz o aceno com a mão Abre o teu coração Pra Jesus penetrar Vai, vai, vai Entregar pra Jesus teus problemas Não te iludas Com as coisas terrenas É do céu que tua bênção virá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Com Jesus a vitória é certa Ai no céu Uma porta aberta Convidando você Pra entrar Mar de Maria Muitos choravam a morte do irmão Este jazia na tumba fria Seu corpo sem vida Cheirava mal Talvez Jesus foi ao seu encontro Triste a lamentar A sua ausência Na hora da morte Pois sabia que o mestre O podia curar Marta Teu irmão morreu Mas ressuscitará Eu sei, Senhor No último dia Da ressuscitão Marta Todo que crê Não morrerá Eu sei, Senhor Que esse pé Que esse iris Deus Concederá Tirai a pedra Abri o serpulco Jesus ordenou Lázaro Sai para fora Com a alta Voz do orador Lá do além A voz de Cristo Lázaro escutou Saiu do mundo E todo o povo Se maravilhou Se podes crer Ele é o mesmo E está de chama Tira-lhe a pedra Faz como Lázaro Sai dentre os mortos Nem vida ganha Ele é o mesmo Hoje eternamente E quer te salvar Crê como Marta Te aproxima de Cristo Porque a vida é terra Só Ele é querida Marta Marta Teu irmão morreu Mas ressuscitará Eu sei, Senhor No último dia Da ressurreição Marta Todo que crê Em mim Não morrerá Eu sei, Senhor Que esse pé Que esse Deus Concederá Que não é a pedra Abre o sepulcro Jesus ordenou Lázaro Sai para fora Com a alta Voz do orador Lá do além A voz de Cristo Lázaro escutou Sai para fora E todo o povo Se maravilhou Um dia O céu se abrirá Sobre as nuvens Nos pisará O Salvador Do mundo Plangor De trombeta Se ouvirá Cristo assim Nos chamará Com poder E grande glória Seus santos Reunirão Seus escolhidos Grande será o gemido Dos que aqui E não ficar Desperta do sono Da indolência Porque triste É a sentença Foz de festa Falsa crença Cristo te esclarecerá Não creias Em Cristo Fabricado Que te deixe Escravizado Que não reclama O pecado Que estás A praticar Jesus Ele é santo E é zeloso E só levará O povo Que este mundo Abandona O dia O nosso Deus E terminou Sua data Fique só Que é tua vida Sem parar Não sabes Se é hoje Ou amanhã Deixa esta vida Vão Que arrepende De pecar Reencarnação E purgatória É falsidade Cristo é o caminho É a verdade Só ele pode salvar Desperta do sono Da indolência Porque triste É a sentença Foz de festa Falsa crença Cristo te esclarecerá Não creias Em Cristo Fabricado Que te deixe Escravizado Que não reclama O pecado Que estás A praticar Jesus Ele é santo E é zeloso E só levará O povo Que este mundo Abandona Jesus Filho de Davi Tem compaixão De mim O bravio mar As fortes ondas Querem me sucumbir Sei que estás Na direção do barco Oh, vem me acude Eu te respondo Tente bom ânimo Eu estou aqui Sou teu Deus Sou teu Senhor Confia mais em mim Que se acalme O mar e as fortes ondas Eu ordenarei Os que eu chame Seguro na mão Jamais sucumbirás Jamais sucumbirás Não desesperes Eu estou no barco Sou vosso rei É grande a aflição Oh, vem me confortar Oh, vem me confortar Aflito O meu coração Está a te clama Senhor E as fortes ondas E as fortes ondas Eu ordenarei Os que eu chame Seguro na mão Jamais sucumbirás Não desesperes Não desesperes Eu estou no barco Sou vosso rei Cinco virgens Cinco virgens eram loucas Pois afirma a palavra de Deus Não compraram o azeite O brilho da vida desapareceu Não seguiam com prudência Os mandamentos do Senhor Jesus Suas candeias eram apagadas E o mundo em trevas Não viam sua luz Põe azeite na candeia Põe a tua vida no altar Deixe o fogo do Espírito A tua lâmpada incendiar Mas com mais vigentes Prudentes Não deixa tua luz se apagar Com fogo ardendo E tua vida É que o mano santo Se agradará O azeite é precioso Tem um preço para se pagar É jejum É oração É joelho no chão É vida no altar É ação de graças É louvor É o Evangelho Anunciar Comprar de pressa Este azeite Porque o noivo Grande aparecerá Põe azeite Na candeia Põe a tua vida No altar Deixe o fogo do Espírito A tua lâmpada incendiar Mas com mais vigentes Prudentes Não deixe a tua luz Se apagar O fogo ardendo Em tua vida É que o noivo santo Se agradará É que o noivo santo 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 É que o noivo santo